Neste vídeo vamos falar um pouco mais sobre a cintura alta, uma das apostas do verão. Eu adoro essa proposta mais acinturada. Ela super valoriza o corpo e deixa o look mais moderninho. Vamos ver os looks? Para esse look eu escolhi um short cintura alta com uma blusa mais soltinha. Nos pés apostei no salto Anabella que dá uma alongada nas pernas. Esse look ficou bem despojado. Ideal para um almoço de domingo, para ir no shopping, passear ou sair com as amigas. Eu adoro sobreposições de peças. A terceira peça faz toda a diferença no look. Por isso eu escolhi essa regatinha e sobrepus com um colete. O que mais adoram nesse short são os detalhes destroyed. Eles deixam o look bem mais despojado. E por fim eu escolhi essa Anabella que deixa o look mais confortável e ainda arrumadinho. No meu segundo look a peça chave é a calça de cintura alta. Esse tom de azul é lindo e combina com cores vibrantes, como pink, laranja. Eu optei em combinar com uma blusa soltinha que tem um caimento especial. Nos pés o conforto e estilo das rasteirinhas. Eu adorei esse look. Eu também gosto desse caimento mais soltinho, por isso eu escolhi ele para colocar com a calça de cintura alta. O decote Tomara que Caia é super feminino e é uma ótima opção para os looks do dia a dia. Para completar eu escolhi um salto para valorizar a produção. Então meninas, gostaram dos looks? Se vocês gostaram, aproveitem para se inscrever no canal e acompanhar mais dicas. Até o próximo Guia de Estilo Postal.